Eu vou falar de Jesus Cristo de Nazaré Eu sou o Deus que tem andado comigo Eu sou o Deus que eu tenho pregado, meus irmãos Ainda Deus cura, liberta e transforma a vida Ainda é o mesmo do passado O mesmo que andava a ser casada O mesmo que curava, libertava e transformava a vida Esse Deus não mudou, mudou ele O homem mudou, deixou de pregar a verdade Mas ainda quero dizer algo pra você nessa noite Ainda tem homem que me é contado por dinheiro Ainda tem mulher na face da terra Que não está contado por esse dinheiro O mamão aí Se você tem hoje, você tem a verdade Você vai ouvir a verdade nessa noite Amém, meus amados, meu irmão O Todo-Poderoso Criador de sonho e da terra Nesse momento, Jesus Começa a trabalhar agora, meu pai Começa a visitar esse povo que está aqui só Tudo que ele tem, meu Deus O anjo do Senhor está aqui, meus amados Nós estamos aqui no sobrenatural Toda a sorte do mal Está sendo desfeito Feche todos e você quer receber a tua bênção Não se preocupa não, meus amados Deus está trabalhando aqui Há um anjo aqui do meu lado O anjo aqui Toca nele Toca nessa vida agora, Jesus Isso Apaga na terra Dos viventes Desliga ele Isso Vai tocando Vai tocando essa alma aqui, Jesus Apaga aqui na terra Ele vem com esse sobrenatural Ei Briga totalmente Toda a sorte do mal Continua com o meu, meu filho Minha filha que está aqui Jesus está pegando aqui Você que está enfermo Deus quer te curar Quer te operar aqui nessa noite, meus amados irmãos Toda a sorte do mal Não estamos aqui de brincadeira Estamos aqui porque Deus mandou mais vir aqui hoje O sobrenatural do Deus ainda acontece na terra Oh, Pai Celeste, aleluia Eu tocando essa filha da vida Pode fazer o que o doquilo que não presta Um, dois, apagando Tem, todo o mal, sai daí Sai da sua filha Mal, todo o mal Toda a obra do inferno que está em tempo Toda a enfermidade Ei, todo o mal Isso Vai desfazendo Vai desfazendo Vai desfazendo Toda a enfermidade, meu Pai Vai saindo dessa vida, meu Pai Vai saindo dessa vida agora Vai operando ainda antes, Jesus Vai arrancando tudo aquilo que não presta Toda a enfermidade desse corpo Nessa noite, Jesus Vai mora nessa noite, meu Pai Isso 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 Vai tocando Vai tocando nela Olha lá Olha o sobrenatural Está acontecendo o sobrenatural Quem faz isso é Deus É Jesus É Jesus que faz isso O homem não tem poder para isso O homem não tem eternidade Se Deus não der Taca nessa vida também, meu Pai Ela precisa de algo de tua parte, Jesus Taca nela, Jesus, agora Visita essa alma também, meu Pai Olha aqui agora Olha lá Coloca a espada framejante aqui Isso 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 Vai trabalhando Tem Tem, 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 tem Todo mal Vai caindo por terra Toda a sorte do mal Toda a sorte do mal Toda a sorte do mal Satanás Você perdeu essa noite Glória a Deus Estamos no confronto Glória a Deus Estamos em guerra Clava a espada nas costas Glória a Deus Tem, 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 tem Cai com a espada nas costas Isso Isso Vamos Vamos Isso Tem, 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 tem Maligno do inferno Eu falei que o gigante ia cair E o que eu falei na hora que eu peguei lá? Até o final o gigante cai Meus amados irmãos Nesse corpo tem o espírito maligno Não dá cair Vocês acham que é brincadeira? Vamos Pra fora, Satanás Eu não faço força com você Eu não me uso força com o demônio Estou aqui cheio de autoridade Cheio do poder de Deus Vai queimando Jesus O anjo Gabriel que está comigo nessa noite Trava a espada nesse menino agora Vai gravando a espada nessa noite Isso, Satanás Você que tinha um plano pra destruir ela Você que tinha um plano pra destruir a vida dessa mulher Isso Isso Vai desfazendo toda maconca Toda feitiçaria Você está sendo queimada agora Você está sendo destruída agora Vamos pra fora, demônio Vem pra fora com toda a tua força Vem Vem pra fora, demônio do inferno Vem, boba gira Vem pra fora Vem Pra fora, levanta Vem de pé Não faço força com você Vamos Eu te dou uma hora Vamos Você perdeu essa noite Vai queimando Jesus Coloca fogo na minha cabeça Amarra esses demônios que estão aqui nesse dia Demaiorar o que morreu Vou pra trás da terra Vou longe do Senhor Isso Vai queimando lá, Jesus Vai queimando lá, Jesus Isso Isso A família dela Você perdeu nessa noite Sabe mais Você perdeu nessa noite De novo a educação Jesus mandou nós vir aqui Porque Ele quer libertar ela hoje Você tem que poder Toda a obra do inferno que está aí dentro Pelo sangue de Jesus Cristo Pega tudo que você tem Toda a tua bagagem Pega toda a enfermidade que você colocou nessa vida Agora Em nome de Jesus Todo mal Pega tudo que você tem 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 Nas portas Aquilo que eu tenho Vem buscar nessa noite Jesus Entra na casa dela Entra na família dele Nessa noite Meu Deus Opta a milagre Opta a cura dessa vida Meu Pai Isso Toda a enfermidade Nessa noite Vem ser destruída Pelo sangue do Cordeiro Em nome de Jesus Cristo Todo mal Vai tocando essa mente Isso Vai visitando ela agora Agora Está um anjo aqui meus amados irmãos do meu lado Ele está aqui Está mais de dois metros de altura Toca nela Toca nela Ei Ela está recebendo hoje o que ela veio buscar Eu falei que tinha um anjo amado comigo Lá no púlpito Falei que tinha outro ali na porta E tinha um que está aqui agora Anotando tudo o que está acontecendo Muitos acharam que era loucura né Senhor meu Deus Meu Pai Jesus Opera aqui e opera lá no Pai Agora o anjo do Senhor Opera aqui e opera lá no Pai Jéssica Coloca a mão Jéssica 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 Está operando aqui Quem quiser vir ver pode vir Olha lá Para os impredos Que não acreditam no poder de Deus ainda Está operando lá Dendo a barriga dele Está vendo Está vendo O Senhor sobrenatural Ainda existe homem na pasta dela O pai de lado Fiz pagado Fiz Fiz Tô operando Tô operando aqui, tô operando o pai dela Tô operando aqui, tô operando o pai dela Sobrenatural que Deus acontece aqui com a cachaça Meu filho que tá caindo aqui, tá caindo lá Meu Deus que tá operando aqui, tá operando o teu filho que tá lá na cadeira E teu marido Que não quer nada com Deus Que goza de uma cachaça Deus tá lá Vai trabalhando lá, Jesus Vai ministrando em Pernambuco Eu vou dele lá com muitos anos, Jesus Opera lá Opera a enfermidade lá Toda a enfermidade lá eu repreendo agora Eu repreendo o espírito da enfermidade Eu repreendo o espírito da enfermidade Eu nem me assistido ainda Longe do seu an Dutch O anjo da enfermidade lá Dá mais calma Justo Agora, peito! Pode soltar ela nesse demônio para levantar ele bem em nome de Jesus Cristo Eu passo força com Satanás Gabriel, clava a espada nas costas desse demônio agora Vamos, peito! Põe de pé esse demônio agora aqui Vamos, Satanás! Você está debaixo de autoridade De pé! Vamos! Vamos! Hoje você perdeu nossa vida, demônio do inferno Você que queria destruir essa família O plano que você fez estava armado no inferno Grava a espada nas costas desse demônio agora De pé, Satanás! Vamos! Vamos de pé! Vamos! Vamos de pé! Levanta o corpo dela agora Vamos! 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 De pé! Não é de joelho que eu falei De pé! Segura o corpo dela e põe de pé! Vamos! Vamos! De pé! Isso! Dois braços para trás! Dois braços para trás! Vamos! Correntado! Isso! Olha pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! Estamos em guerra, demônio do inferno! Você gostou? Você gostou? 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 Estamos em guerra! Eu te odeio! Eu te odeio! Você vai abandonar essa família hoje! Você vai encerrar tudo o que você ganhou! Oh! Deus! Tudo o que você ganhou! Você vai catar! Oh! Deus! Mistério! Retirar! Ouviu? Tudo! Prepara a bagagem! Tudo o que foi no jogo! Jesus! Agora! Agora! Tudo o que ele ganhou! Foi trabalho de peitiçaria! Sai do estômago dela! Vamos! Espera o estômago dela! Sai do estômago dela! Sai do estômago dela! Calma! Sai do estômago dela! Você tem que querer colocar o inferno da barriga dela! Isso! 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 Você vai cair no pior lugar que tem algum inferno! Lá onde os espíritos estão em prisão! Vai pra lá, Satanás Sai Toda a enfermidade Todo o trabalho de macumba Toda a doença Toda a obra que o inimigo quis colocar na vida dela Na casa dela Eu reprendo agora Agora Em nome de Jesus Começou Toda a paredezinha Em nome de Jesus Uh O que é que você gostou mais de Jesus De oração De oração De oração De oração De oração De oração Obrigado.